Música O MTSS TV está no ar, ou melhor, essa delícia de programa começa agora. Delícia porque você já sabe que toda quinta-feira tem receitinha nova e super fácil para você preparar para a família toda. E a partir de hoje, além de histórias inspiradoras, o MTSS TV apresenta novas oportunidades. Isso mesmo, já pensou em trabalhar em uma instituição que tem como missão levar qualidade de vida para os trabalhadores? Pois é, o SESC é esse lugar. E já já, no segundo bloco, eu vou te ensinar como fazer parte desse time. Agora vamos de Sabor do SESC? A gastrônoma Simone Amorim vai te ensinar a fazer a sobremesa oficial dos almoços de domingo em família. Pavê, confira agora. Música Sabores do SESC está no ar e hoje eu vim trazer para vocês uma receita deliciosa, Pavê. Para a nossa receita nós vamos precisar de leite, duas xícaras, duas caixinhas de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de bis, uma colher de sopa de amido de milho e duas gemas e dois pacotes de biscoito maisena. Para começar, nós vamos colocar na panela o leite condensado. Uma colher de amido de milho. Duas xícaras de leite. E as duas gemas. Vamos mexer e levar ao fogo até engrossar. Nosso creme já engrossou. Agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite e vou misturar. O nosso creme já está pronto. Agora eu vou derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Coloco 30 segundos, dou uma mexidinha, volto mais 30 segundos até ficar bem derretido. E as duas gemas. E as duas gemas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, o nosso chocolate está bem derretido. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e fazer uma ganache. Aí é só misturar bem. Pronto. 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 Vamos lá. Pronto, a nossa ganache já está pronta e agora vamos começar a montar o nosso pavê. Para começar a montar o nosso pavê, a gente vai pegar um refratário, vamos colocar leite numa vasilha para molhar o nosso biscoito e vamos começar a montar. Molha o biscoito no leite e vai colocando ele assim na vasilha. Vamos lá. Agora a gente vai colocar o creme. E nós vamos intercalando. Biscoito e creme até acabar o creme. Vamos lá. 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 Amém. Por fim, vamos decorar com os bis. E aí é só levar para gelar, uma ou duas horas, até ficar bem geladinho. Depois de duas horas, o nosso pavê está geladinho, pronto para servir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje e até a próxima. Deu água na boca aí, não é mesmo? Se você quiser rever essas e outras receitas, tem uma playlist especial de sabores do SESC lá no YouTube do SESC Mato Grosso. O endereço está aí na tela. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta. E quem é que não gosta de uma boa história, não é mesmo? E se essa história for acompanhada de arte, é melhor ainda. Nós vamos conhecer agora um pouco da trajetória de Gilmar Xavier, um artesão incrível que trabalha com uma variedade enorme de materiais. Confira. 10 anos de idade, pai e mãe artesão, com outras profissões, mas que não viviam do artesanato, mas produziam artesanato, mesmo com a outra profissão deles. Eu sou enfermeiro, formado em Florianópolis e trabalho aqui. Trabalho aqui em dois pontos como enfermeiro. Na Várzea Grande, no pronto-socorro e no Estado, na central de regulação. E com o artesanato eu acabo me encontrando. E aí, em 96, eu vim para o Mato Grosso e comecei a trabalhar com o artesanato aqui profissionalmente em 2001. Porque aí acabou deixando de ser um hobby para tirar as tensões da enfermagem e passei a trabalhar comercialmente com ele. Em 2005, comecei a vender para a casa do artesão e participei desde 2001. Eu participava da feira do bolicho do Sesc Arsenal, onde a visibilidade é bem grande. Eu acho que o meu trabalho começou a aparecer mais quando eu comecei a trabalhar com a feira do Sesc. Porque aí todo mundo começou a me ver e começou a pedir, aumentou as encomendas. Hoje, se eu quiser fazer, eu tenho todo dia uma encomenda para ser feita naquele dia. Então, aí dá uma base de 30 peças, 40 peças por mês, entre bonecos e bolsas. Porque o meu carro-chefe antigamente era bolsas. E os bonecos, foi um pedido, eu viajei para Minas, para uma caravana que teve para Minas. E chegamos lá, tinha umas bonecas feitas de papel. E aí eu e uma amiga minha, a Patrícia, Ah, eu vou fazer uns bonecos. Aí eu cheguei em casa e a minha filha disse, Ah, pai, por que não faz uns bonecos aí para o Natal? Uns anjos. Aí nós começamos com os anjos, que são aqueles, uns anjos que estão lá no oratório. E aí comecei com os anjos, depois fui para os bonecos temáticos, dançarina de siriri, tocador de viola de coxo, tarrafeiro. E aí acabo usando o cordão que eu uso nas bolsas, eu acabo usando nos bonecos. O resto do pano que sobra das bolsas, acabam virando roupa de pano. E aí de 2007 para cá, eu comecei a fazer os santos da católica e os orixás. Também que é uma pegada bem legal assim. Acabo trabalhando com a linha preta, que ela suja menos. Mas tem um amigo meu que ele romantiza tudo, ele diz que não. Isso é porque você está tentando dar visibilidade à cultura negra com os orixás e tal. Então você acaba vendo os santos da católica com outra visão. Com a visão mais negra da imagem e tal. Porque a gente só vê santo branco, né? Acho que o único santo preto que a gente vê mesmo, negro que a gente vê, é São Benedito. E aí comecei a fazer os orixás também, tem uma boa saída. E aí também as telas bordadas também que eu acabo fazendo, né? Que só bordo IP também, só comecei a bordar aqui em Mato Grosso. Por conta que eu trabalhava com zona rural em Poconé. E aí a gente via muito IP. E aí, primeiro IP roxo que eu vi, eu fiquei assim, maravilhado. Parecia que as pessoas tinham botado um pano preto em cima da árvore, de longe assim, olhando. Era um roxo bem intenso mesmo. E aí comecei a bordar também e acabo fazendo as telas maiores, umas telas menores. Faço eles também aplicados nas bolsas, que também tem uma saída boa. Então, assim, ó. O povo diz que eu sou muito enrolador. Eu vivo enrolando. Não enrolo as pessoas porque não sei. E também não quero aprender, não. Eu acho que o bom é ser bonzinho na vida. Pra gente ser ruim, a gente tem que se aplicar muito. Né? Porque pra ser ruim, tu tem que ser melhor. Então, e ser bonzinho não. Ser bonzinho é mais fácil. As inspirações, assim, dos bonecos. Foi o pedido da minha filha com essa história dos anjos. Que aí depois tu vai... Aí tu vai vendo uma peça que tu gosta, que tu acha legal, que tu... E na realidade, aí esse meu amigo que romantiza tudo. Isso foi um machado meu e de uma paciente do CAPS. Quando eu trabalhei no CAPS da Bássia Grande, ela fez isso pra economizar cordão, mas botou os tecidos que eu fazia as roupas dos bonecos. Digo, não, mas o tecido eu vou precisar. Não tenho tanto tecido assim também. E aí nós saímos pra caminhar, eu e ela, uma sacola de supermercado voando. Eu digo, olha, dá de usar a sacola de supermercado. Porque além de tudo, ela não vai pra natureza, não vai pro rio. As madeiras, as madeiras eu tento reciclar o máximo possível. Então assim, não derrubo uma árvore pra fazer, mas se encontrar uma árvore derrubada. Que dá de serrar os tronquinhos, a gente serra. Mas normalmente faço com o resto de caixas dos... Das lojas que tem, e também assim, o Sesc, teve uma época que eles arrumaram as varandas ali. Aqueles tronquinhos das varandas, eu trouxe um carregamento de lá. A Miguelina, na época, disse, Gilmar, as madeiras estão lá, tu vai querer? Tem um caminhão de madeira. Eu digo, eu não quero um caminhão, mas eu quero algumas delas. Aí fui lá e eu trouxe umas seis viagens pro meu carrinho. Trabalhei, eu acho que uns dois anos direto com essas madeiras. E era uma madeira boa, grossa, bonita, uma Itaúba. Uma Itaúba bem... E bem seca que elas estavam, porque tinham anos ali. E aí essa série desse boneco foi, leva um pedaço do Sesc. Por conta das... Por conta das madeiras. Vendi, a grande maioria, vendi pra casa do artesão também. E aí o pessoal falou, tudo tem história? Não, tudo tem, porque tu vai criando, né? E assim, faço boneco nesse tamanho, mas faço eles menores. Só que nesse tamanho é mais fácil de vender. Os menores, eles são mais difíceis de vender. A costura, eu via minha mãe costurando quando era pequeno e tal. Então, tinha uma noção já. Mas assim, tinha uma noção de... Da bolsa inteira. Não tinha a noção de partes. Então assim, aí um amigo dá uma ideia. Tem a mãe de uma amiga que é costureira. Ela disse, não, faz costura embutida. Aí me ensinou como é que fazia costura de costura. Me ensinou assim, no boca a boca, né? Ah, não, costura pra dentro, vira do avesso, costura pra fora. E aí tu vai fazendo, e tu vai aprendendo. E cada dia vai ficando melhor, né? Porque eu levava pra fazer uma bolsa. Eu fazia bolsas de macramê, de início. E com pedraria. Eu levava 15 dias pra fazer uma bolsa e ganhava 2 reais nela. Hoje eu levo 2 horas pra fazer uma bolsa. E ganho aí nela lucro, lucro, em torno de 35, 40 reais por essas 2 horas de trabalho. Então assim, e o diferencial das bolsas, são mais alças. As alças são o meu diferencial, é a minha marca. Elas são feitas de banner, que por sinal foram doação do Sesc. E aí tu costura elas e faz todo o trabalho. É uma coisa que relaxa. É bom porque assim, tu sai de um plantão, tu sai de um plantão de trabalho na enfermagem, é muito cansativo, é muita doença, é muita morte, é muita lamentação. E aí tu chega em casa, tu vai fazer isso aqui, a tua cabeça fica... Fica livre de qualquer coisa. É, antigamente eu também faço tarrafa, né? Então eu faço roupas de tarrafa. Agora eu não tenho peça nenhuma porque ultimamente eu não tenho feito por conta do tempo. Então um amigo meu perguntou, Gilmar, quando tu estás fazendo tarrafa, que tu dás esses nozinhos, o que que tu pensa? Eu digo, eu penso sempre, é mais um nozinho, é mais um nozinho, é mais um nozinho. Porque tu acaba não pensando em nada, tu fica com atenção no teu trabalho. Então assim, ó, essa estrutura é a estrutura básica pra todos os bonecos, né? Tanto grande quanto pequeno, né? Essa é a estrutura. É, o material usado é arame, uma sacola de supermercado, como eu já mostrei pra vocês, e as roupas que são costuradas por a minha mãe em Florianópolis. Eu até costuro, mas como ela não tem o que fazer lá, minto que ela tem o que fazer bastante. Mas quando ela tem um tempo livre, ela costura as roupinhas, e aí eu trago. Então é o trabalho dela, é o trabalho meu. Então assim, ó, as bases, as bases são restos de madeira também, reciclada, pra poder dar estrutura pra ele ficar em pé. E a história do arame, porque o arame já se adapta nele. E aí a gente veste o boneco. Então assim, aí com a história dos bonecos, eu acabei produzindo mais, né? Porque assim, o boneco eu produzo em um boneco simples. Quando as roupas já estão prontas, a madeira já tá lixada, já tá encerada, eu costumo fazer um boneco em meia hora. Um boneco desses simples. Um orixá eu demoro aí de seis a oito horas. Né? Porque tem mais costura, tem mais adereço pra colocar, tem mais coisa pra ser feita. O reaproveitamento tanto de resto de costureira, quanto o reaproveitamento dos restos das bolsas. Né? Sobra sempre um pedaço de chita, porque eu acabo usando bastante chita nas bolsas também. E aí acaba sobrando, os pedacinhos que sobram vão ficando guardados pra poder desenvolver as roupas dos bonecos. E assim, com a história da pandemia agora, eu fiquei aí, acho que uns dez meses sem trabalhar por conta de algumas... de algumas restrições médicas. E aí... E aí eu produzi muito, né? Foram dez meses dentro de casa produzindo, não saía por conta da pandemia. Então o material que eu tinha em casa, eu acabei usando tudo, usei tudo mesmo, assim. Fiquei com um mínimo de coisa em casa. Tanto que quando abriram as lojas de material de tecido e de linha pra venda, que eles começaram a abrir, foi onde eu pude sair, mesmo assim com muito medo. Aí... Viu que em meia hora eu fiz um boneco. Que história inspiradora! E você pode encontrar peças produzidas pelo artesão Gilmar Xavier no espaço do artesanato que fica localizado no prédio do Sesc Arsenal. Para mais informações, entre em contato com a central de relacionamento. O telefone está aí na tela. Como prometido, hoje vamos trazer pra vocês oportunidades. Você já perguntou como trabalhar no Sesc Mato Grosso? e contribuir para a missão de levar mais qualidade de vida à população? Pois eu tenho a resposta. Mais que isso, vou compartilhar agora com vocês as oportunidades de fazer parte do nosso time. E pra hoje, o assunto é estágio. O Sesc está com mais de 90 oportunidades em todo o estado pra você estudante do ensino superior. Ficou interessado? Então pegue papel e caneta porque eu tenho certeza que aqui tem uma vaga pra você. São 42 vagas para estudante de educação física nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Alta Floresta, Pochorel e Rondonópolis. E atenção! Das 42 oportunidades, 4 são para licenciatura e 38 para bacharel. Tem oportunidade também para estudante de enfermagem. São 4 vagas, 3 para a cidade de Cuiabá e para a cidade de Rondonópolis. Pra você estudante de pedagogia, são 32 oportunidades para fazer parte do Sesc Escola. 16 em Cuiabá e 16 em Rondonópolis. Para os futuros profissionais da área de nutrição, o Sesc Mato Grosso oferece 6 vagas, 4 para a cidade de Cuiabá e 2 para a cidade de Rondonópolis. E pra você estudante de comunicação social, são 5 oportunidades, todas na cidade de Cuiabá. E ainda tem mais vagas nas áreas de biblioteconomia, serviço social, administração e música. e eu não disse que eram muitas oportunidades? E para concorrer a alguma dessas vagas é muito simples. Acesse o site que está aparecendo aí na tela. E na aba Institucional, acesse Trabalhe Conosco. Você pode se cadastrar e concorrer a alguma dessas quase 100 vagas disponíveis. O programa de hoje fica por aqui. E pra continuar acompanhando a nossa programação, acesse as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri